Por que o anonimato é tão importante? Se isso ainda não ficou claro, acho que agora vai ficar. Não ter o seu perfil segmentado e ser rastreado para receber propagandas na internet. O exemplo que eu dei lá do servidor, nada contra ele. Foi só um exemplo aleatório que eu dei. Essa é uma das consequências de você não se preocupar com o seu anonimato. E, se preocupando, você não passará por isso. Não terá um perfil único sobre você segmentado para você ser rastreado na internet. Não ser alvo de agentes estatais e governos autoritários. Uma vez que você protege a sua identidade, você pode publicar o que for sobre esses indivíduos. E eles não conseguirão atingir você, desde que você proteja o seu anonimato. Não vou dizer que é fácil, mas é possível. Uma vez que você protege, você não será alvo deles, porque eles não conseguem associar essas atividades a você. É isso, anonimato. Impedir que seja associado a atividades, o que você está fazendo à sua identidade, para que cheguem até você. Não ser alvo de perseguição política, ideológica ou religiosa. Você que é religioso, você que tem uma ideologia que a maioria não gosta, ou preferência política, ser anônimo vai te ajudar a não ser perseguido. Não ser exposto por uma atitude considerada imoral pelos costumes da sociedade. Isso acontece com indivíduos que nascem em uma sociedade, que tem um certo costume, e ela não se encaixa ali. Aquilo não é para ela. Ela, como indivíduo, não quer seguir aquilo. E é uma escolha dela. É uma escolha individual dela. E para ela se proteger, o anonimato pode auxiliá-la a se proteger. Ou seja, ela pode compartilhar a opinião dela sobre isso, sobre esse costume imposto por uma sociedade onde ela vive, países islâmicos, por exemplo. Essas pessoas podem se expressar através do anonimato. O anonimato protege a integridade delas. Manter seus costumes e crenças sem ser julgado pela sociedade. Ou seja, o oposto também funciona. Aqui foi para quem não concorda com aquele costume daquela sociedade. E aqui é para quem tem um costume, uma crença, e não quer ser julgado, porque não é aceito. É um costume, é uma crença não aceita pela sociedade. Então ele quer seguir com aqueles costumes, mas ele não quer ser julgado por aquilo. Então ele pode ficar anônimo. Veja então como o anonimato é como um acessório que pode te ajudar em várias ocasiões. Compartilhar informações sigilosas sem colocar a sua vida em risco. Então você pode divulgar, expor indivíduos criminosos, expor dados, políticos, agentes criminosos, sem colocar a sua vida em risco. Só o anonimato garantirá isso a você. Mais nada. Você pode ter a força bruta que for, você pode construir um castelo, mas a depender da ameaça ele vai jogar uma bomba no seu castelo. Anonimato, ele nem vai saber onde você está para te jogar uma bomba. Sete, não chamar... E por fim, o último exemplo aqui, não chamar a atenção de golpistas e hackers criminosos. Porque uma vez que o criminoso, ele sabe aquilo, ele sabe... Claro, aqui mais uma vez, privacidade é tudo. Privacidade vai te ajudar no seu anonimato. Mas uma vez que você compartilha dados mínimos sobre você, informação mínima, e você não sabe o que pode acontecer, tem um indivíduo ali à espreita, um hacker, um atacante, então ele pesca aquela informação, mas ele não consegue linkar com você, ele não consegue associar aquela informação a você através da sua identidade. Uma vez que ele descobre a sua identidade, ele pode encontrar mais dados, quebrar a sua privacidade, ou seja, invadir a sua privacidade mais ainda para poder te atacar, saber os bens que você tem, pegar o seu patrimônio, enfim. Isso vale para governos também, confiscar seu patrimônio, tá? E o anonimato vai te ajudar com essas coisas, ok? E realizar ações sem ser identificado publicamente porque você quer. Não existe um motivo para você ficar anônimo, porque você não quer mostrar a sua identidade. Simples assim. Sabe por quê? Porque você não deve satisfação a todo mundo. Você deve satisfação a algumas pessoas. A sua esposa, talvez. Seu filho, se ele gosta muito de você, vale a pena. Vale a pena dar um feedback para o seu filho. Mas para a sua mãe, por exemplo, para algumas pessoas você deve satisfação, mas para a maioria não. Então, você quer ficar anônimo pelo simples fato de que você não deve satisfação a um monte de gente estranha. E você não é um livro aberto para que todos verem o que você está fazendo. Ou seja, associar o que você faz a você. Então, privacidade e anonimato, você pode nem ter justificativa para poder usá-los, para poder obter isso no seu dia a dia. Não precisa ter justificativa para ficar privado e anônimo na internet. O simples fato de você querer isso já é uma justificativa suficiente. Então, espero que tenha ficado claro aí a importância do anonimato para você. Agora, Anderson, tudo bem, mas me dê mais alguns exemplos de quem é que precisa de anonimato. Qualquer um que não queira ter suas atividades associadas à sua identidade. Se você é um indivíduo que não quer ter suas atividades associadas a você, anonimato é para você. Quem quer preservar a sua integridade física enquanto expõe adversários poderosos, políticos, por exemplo. Você vai expor um político de cara limpa, está pedindo para levar uma canetada, está pedindo para a polícia bater na sua porta, enfim, comprometer seus bens ou mesmo a sua integridade física, levando você para a cadeia, enfim. As últimas consequências são essas. Uma vez que você não dimensiona a ameaça e não é capaz de se proteger delas, então você acaba sendo exemplos aí de indivíduos que sofreram, que foram vítimas, infelizmente. Quem não quer ser rastreado, no caso, por Big Techs e ter suas atividades segmentadas por elas? Você é um indivíduo que não quer ser rastreado o tempo todo em tudo que você faz na internet por Big Techs. Anonimato é para você. Proteger seu patrimônio, sua intimidade, sua crença, cultura, ideologia. Isso é importante para você e você precisa proteger isso de, mais uma vez, as ameaças, indivíduos mal intencionados, de pessoas que não concordam com você. Anonimato é para você. Você deve ficar anônimo, escolher atividades ao qual você ficará anônimo ao realizar essas atividades, para que elas não sejam, mais uma vez, associadas a você. E todos que desejam realizar ações sem revelar a sua identidade. Há terceiros. Por quê? Pelo simples fato de, enfim, não tem motivo. Há todos que não querem revelar a sua identidade na internet, porque não quer. Por qualquer motivo que seja. Mais uma vez, não há motivo para você, não tem um motivo específico para você esconder a sua identidade. Anônimo, porque você quer.